Fala rapaziada, cheguei com os conteúdos e sele, como é que vai essa vida aí no timão, muito som? Acabei de perceber que a gameplay de fundo aí tá parecendo um mouse, meu Deus, mas eu sou muito esperto, né? Enfim, vai ficar com o mouse mesmo, tô nem... Aproximadamente uns 3 meses atrás eu tinha feito um vídeo sobre mitos que eram engraçados do tíbia, por exemplo, você sabe o Wolf Tuff Chang, aquele colarzinho que tem uns dentes de lobo? A rapaziada falava que isso dava azar, e a galera se empolgou com esse vídeo aí, comentaram bastante, acharam engraçadas essas coisas que tinha no time antigo, eu falei, mano, aquilo era só o começo, tem mais coisa que a rapaziada falava nessa época aí? Eu vou fazer outro vídeo também, mas antes de começar você já tá ligado, né? Você já vai torcer a capa do lençol 27 graus em direção ao meridiano de Greenwich, ai, embaçado, nem sei o que eu vou... Em cima desse like aqui pra dar aquela fortalecida na firma, claro, se inscreve aí também, né, ajuda a nós. Então é isso, deixa um like aí, se inscreve e bora pro vídeo. Lembrando que as paradas que eu vou falar nesse vídeo, você talvez já conhecia, mas era uma outra história dependendo do servidor que você jogava. Eu vou contar aqui como que era no servidor que eu jogava, que era a Calmera na época, mas talvez você tenha escutado uma história diferente, não tem problema, você pode comentar aqui embaixo sua versão aí. Mas então, provavelmente, essa daqui eu acho que era mais ou menos a mesma coisa, em que existia um boato pesado dos players falando que Ring of the Sky dava sorte. Sim, essa lenda, ela era bem comum, sempre falava essa fita aqui, Ring of the Sky dava sorte, não sei o que, até porque na época era um item raro, então os caras tinham sempre essa nóia, né, de bagulho da sorte ali, amuleto, o anel da sorte. Só que não dava desgraça nenhuma, sempre tem uns caras que me falam, ah, não, mas na época dava sorte sim, ou sei lá, dava azar, alguma coisa. Isso é uma coisa que não tem como confirmar, e na época dessas paradas, ninguém fez um vídeo, ninguém fez um artigo testando essas paradas e verificando se era verdade, que aumentava a chance de drop, ou diminuía, ou, sei lá, aumentava a rate de perder item. Não tinha esses esquemas, essas estatísticas, né, então a maioria disso daí era incerto, era migué, às vezes os caras inventavam, só pra, só pra causar mesmo, né, tinha objetivo, era, sei lá, 2005, os caras não tinham uma cabeça tão louca pra enganar os outros. Quer dizer, alguns tinham, né, os caras sempre tem aquele, não, o Control Clone, não é, se liga que vai ter um vídeo sobre isso daí também. Eu poderia colocar como a segunda coisa, mas eu vou deixar dentro da mesma categoria, que é literalmente quase o mesmo esquema. Talvez você tenha ouvido falar que o item chamado Gold Ring aumentava a chance de dropar loot, e essa daqui até tem uma, não diria uma certa lógica, né, mas uma história que o pessoal inventou. Pelo seguinte, Gold Ring, nas épocas antigas do chip, era muito difícil de conseguir, tipo, não era criaturas fracas que dropavam Gold Ring, era bem complicado, e a treta é que o item não tinha nenhuma função aparente, aí a rapaziada começou a especular o que o negócio faria, e daí que veio a ideia de talvez misteriosamente aumentava a rate do loot, só que de novo, nada disso foi confirmado, talvez até tenha sido por um tempo, não duvido nada, mas é claro que aqui eu vou colocar como informação pra vocês que isso não era assim porque nunca foi provado, e cês tão ligado que no time o que não falta é boato, né, então né, tá aquele jeito. E mais uma que o povão amava compartilhar por aí é que a Blue Robe aumentava o dano mágico. Algumas pessoas ouviam que a Blue Robe aumentava o dano da SD, outras de que as runas em geral aumentavam o dano, outras de que aumentavam o ML, e assim continua. Então como eu falei, isso varia de servidor pra servidor, mas esse era um boato recorrente da época, que a Blue Robe aumentava o dano, só que não, mano, não aumenta, claro que não. E aí os caras enchiam o inventário de Blue Robe, colocavam o Blue Robe até no lugar do colar, do nada. Mas não, Blue Robe nunca aumentou o dano de player, e essa eu tenho certeza, é só mais um daqueles boatos que tinha na época. Achei engraçado como o pessoal teorizava tanto sobre itens, que é algo relativamente ok, que a pessoa tem o item, literalmente, com ela, e dá pra testar, e ninguém se dava o trabalho de fazer isso. Tem, por exemplo, tem outro boato que eu nem coloquei porque não precisa, né, esse daqui já é manjado, que fistfight aumentava o dano. Se você assiste meu canal já, você escuta a palavra fistfight, hein, já dá uma vibe diferenciada aqui. Mas caso você não saiba, caiu nesse vídeo a primeira vez, não, cara, fistfight não aumenta dano. E essa parada do dano, alguns players tentaram testar pra ver no que ia dar, só que a própria Cipsoft já disse que não aumenta. Você lembra a resposta que a Cipsoft me deu quando eu perguntei do fistfight? Então isso eu acho que era mais digno de ser um boato, né, porque envolve ali uma média de hits, e não é simplesmente algo absoluto que é sim ou não, envolve um teste. Agora item, velho, item C aqui pra ele aí, vai jogando e já era, mano, tipo, não tem muita coisa além disso. E outra parada que até hoje muita gente acredita é que se juntar mil pieces of iron dá pra trocar por um Thunderhammer. E ok, algumas observações sobre isso. Algumas pessoas diziam que eram duas mil pieces of iron pra trocar por um Thunderhammer, e aí tem aquele boato que se juntar cem pieces of iron dá pra trocar por uma Warlord's World. Só que no meio desse tanto de boato, na verdade, isso já foi real. Antigamente existia um site chamado Tibia Compendium, e lá mostrava que se você trocasse duas mil pieces of iron, você obtinha um Thunderhammer. Só que, rapaziada, isso é muito antigo. E também já faz muito tempo que isso não funciona mais. Então não é algo de agora que, tipo, parou de funcionar. Não, isso já é verdade muitos e muitos anos atrás já não funcionava mais. Se vocês fizerem uma olhada aí na net, procurarem alguns fóruns, vocês vão ver exatamente isso, que uma vez deu e agora não dá mais. Diferente do caso da Warlord's Sword, que a rapaziada não tem uma prova concreta de que é impossível de se obter ela lá no NPC de Abedendro, o Ciclope. Esse cara ficou tentando, tentando e levando item. Não quero desanimar essa galera, mas eu acho que isso aí não vai dar muito certo, não. Agora essa daqui, pra mim, era intancável. Eu já sabia que essa parada era Miguel, e eu vi os cara tentando o tempo inteiro. Vocês estão ligados que durante o Tibia, muita gente já jogou itens fora e dentro da água. Principalmente servidor PVP, né, os caras estavam morrendo. Red School, então, nem se fala, já jogava tudo dentro da água, os caras não pegaram. E nisso existia um boato de uns caras meio lunáticos aí, que falavam que se você pegasse uma fishing rod e ficasse pescando, uma hora os itens iam voltar. Ou seja, você ia pescar os itens que caíram dentro da água. Eu acho que eu não preciso falar nada, né, mano? Eu só dava risada, porque literalmente não tem como pescar outra coisa e não ser peixe. Claro, tem as outras fishing rod dentro do Tibia, mas na época os caras falavam da pescaria normal, porque a maioria era free account, ninguém tinha uma mechanical fishing rod, por exemplo. Um que outro player tinha isso aí, olha lá, hein, se fosse pra minha account. Só que a partir disso também tem muitos batos sobre pescar um peixe raro, um mechanical fish. Os caras também falavam que dava pra pescar um mechanical fish com uma fishing rod normal. Só que isso daqui eu sei que tem uma origem, porque existem muitos outros RPGs até hoje, inclusive. Mano, até em jogo pra celular você vai encontrar isso. Tem jogos em que você pesca pra farmar dinheiro, e às vezes realmente vem um peixe raro, alguma coisa assim, numa pescaria normal. Às vezes pesca algum item que é raro no jogo. Então essas ideias surgiram dessa parada aí. Só que no Tibia, óbvio que nunca foi assim, né, mano? Não tem como pescar outra coisa no ser peixe, independente do seu fishing. Mas sei lá, a rapaziada gostava de acreditar nesses botas. E agora mais uma das coisas que tem gente que acredita até hoje, é que dá pra entrar nas salas de tesouro do Tibia. Por exemplo, a de Amazon Camp lá, que tem um monte de item raro. Tem também em Cazordum, lá na sala do Pitches de Rotten. E Treasure Room no Tibia tem um monte, mano. E pra isso que não falta é boato, né, velho? Principalmente na de Cazordum, que ficava, tipo, no centro da área free ali. Eu sempre escutava alguma história. Exatamente porque tem aqueles SKMs lá na frente da Power, que realmente parece uma quest, se for ver bem. Então os caras teorizavam lá que tinha como abrir, tinha como pegar uma chave. Aí sempre tinha os caras lá que falavam que já entrou gente lá dentro, já pegou coisa e saiu, spawnou de novo. Uns papo esquisito de player aí, né? Mas eu não preciso falar que ninguém nunca entrou nessa parada aí. E provavelmente não vai entrar. Agora dando opinião minha, tá? Se eu quiser, você pode deixar a sua aí nos comentários também. O que eu vejo dessas Treasure Rooms é mais o elemento da lore, mano. Tipo, que algum rei tem algum tesouro, um imperador, como no caso Cazordum, sabe? O tesouro do povão ali. Eu não acho que tenha que ter como pegar essas paradas aí. Então, sei lá, eu acho muito improvável que deu, que algum dia já deu também. Mas enfim, isso é só o que eu acho. Aí no fundo, vocês estão ligados? Aquela gameplayzinha de Nostauros daquele jeitão, com o mouse aparecendo, né? O cara é esperto pra gravar o bagulho. E lembra aquele update que eu falei que ia ter com o negócio do Zadon? Já tem, mano. E tem mais parada, ó lá. Tem uma Stone Quiver pra guardar pedra dentro. Tipo, é que vai ter no Global. De Arrow e de Bolt já tem no Nostauros. E agora vai ser adicionada de Stone. Agora dá pra customizar as camas. Se liga que da hora, aquela cama pretinha ali, mano. Muito louco. Tem novo Outfit também. Enfim, mano. Confiram tudo aí na descrição. Lá no site tem um novo cliente pra baixar. Atualizado, só entrar em sucesso. E manda bala no esquema aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Só deixa o like, deixa o like aí. Se inscreve também se você não for inscrito. Não se esqueçam de beber água aqui. Beber água é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu. Falou. Fui. 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 Fui.